Jimenez Cinco bandidos armados chegaram a render um empresário O empresário é paraguaio Eles levaram o carro do homem Dentro tinha um malote de dinheiro A PM prendeu quatro homens suspeitos Parte da grana do dinheiro foi recuperado Quase 22 mil reais O veículo da vítima foi encontrado na casa onde os criminosos estavam O quinto suspeito conseguiu fugir Com o resto do dinheiro que não foi divulgado a quantia